Salve, salve, tropinha! O vídeo de hoje vai ser sobre o Pose e o Oruan. A gente vai trazer algumas paradas aqui pra vocês, mas antes mesmo de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. E outra, a plataforma não tá notificando vocês, então cancela a tua notificação e ativa ela novamente. Vai ficar por dentro de tudo, beleza, rapaziada? Vamos direto ao ponto aqui, que é o seguinte. O Oruan, ele criou uma amizade legal com o Pose, tá ligado? Tipo, tinha um tempo pra cá, né, mano? Porque o Pose, querendo ou não, foi um dos primeiros a postar a música do Oruan, quando o Oruan tava bem, bem no começo lá, tá ligado? Como vocês podem ver, o Pose meio que cantando a música do Oruan invejoso, pá. Mantenha na casa aqueles piques, permanecendo tudo normal, a mulher tem clipe pra gravar e nóis vai permanecer. Que a pouco corta o cabelo e pra cima. Nóis tá viciado nessa, hein? Sai do meu pé, não sai pra lá. Fica no meu pé, querendo copiar. Vida é assim, mano, vai beijar. Aperta o balão, lá vai depolar. Enfim, eles sempre foram se encontrar e tal, fazer essa resenha, até porque eles são da mesma gravadora, né? Claro que o Oruan entrou depois na Main Street, mas enfim, eles sempre foram muito resenha, né, mano? Um com o outro, de tá zoando. E é muito da hora ver essa amizade, né? O bagulho que eles se encontram aí pra gravar as músicas, pá, na hora de gravar os clipes, enfim, o bagulho rapaziada aí é lado a lado, tá ligado? Sempre. Ai! Pronto, pai. Tá amassado, né? Tá amassado agora, né? Tá amassado agora, né? Tá amassado agora, ó. Só quando eu tô procurando, quando eu vi ele lá, foi que eu não me sigo direito, meu irmão. O que tinha mais procurado? Ai, mano, eu tô muito de vez. Cada um com a sua sorte. Ai, diabos, lá se me diz. Agora, que explique. Como foi? Agora, filho? Zó, ó. Agora. Você, a gente, uma garota, eu sou seu fã, eu vejo o tamanho das carras guardado na sua vó. Cada um com a sua sorte. Tem desculpa! Tem desculpa! Ai, isso daqui dá pra comprar. Muito bom, né? Ai, fez isso. Ai, fez isso. Esse vídeo ficou muito bom. Já passa lá, droga. Já é. Passa lá. Brincar muito, brincar muito. Cara, esse vídeo... E eles chegaram a gravar uma música junto, chamada Mudo Covarde. Que, cara, essa música é muito forte, tá ligado? Toca no coração. Todo mundo que já perdeu alguém. E, enfim, representa uma realidade muito dura do Rio de Janeiro, de quem vive em comunidade mesmo. E perde alguém, às vezes, pra vida do crime. Não só exatamente assim, né, mano? Também qualquer pessoa que perde alguém sente muito ouvindo essa música, tá ligado? Como Mudo é Covarde, Tirou Você de Mim. E foi uma das músicas que estourou muito, tá ligado? O papo de 50 milhões. E essa colaboração sempre deu muito certo, tá ligado? Só que daí, o que que aconteceu, né? Vamos lá. O Rian SP, o Gordinho Bololô, ele tá puxando bonde de umas paradas, tipo assim... Rapaziada de São Paulo, coloca com a rapaziada do Rio, tá ligado? E eles tão puxando vários projetos. E teve um projeto aí, mano, que é diz aí qual é o plano. Que, porra, o projeto tá muito quente, tá ligado? Tem MC Iggy, Luke, GP, Pose do Rô, do Oruan, Rian de São Paulo, enfim... O bagulho tá muito quente, tá ligado, o projeto. E, inclusive, já gravaram o videoclipe, né? Então, nessa música aí, o Pose e o Oruan me que revezaram ali. Um cantou a parte do outro e vice-versa. Então, já mostrando aí a parceria dos dois, né? O bagulho veio quente. E daí, o que aconteceu, mano? O Oruan postou no Instagram uma foto do seu pai, tá ligado? Que é o Marcinho VP, enfim... O Oruan sempre falou muito bem do seu pai. Eu vou até mostrar ele falando aqui umas paradas pra você pegar a visão. Aí, tipo assim, às vezes eu vou... Vou ir pra visitar meu pai, meu pai fica todo bobo. Ele fala... Os guardas falam de tu aqui pra mim, cara. Fala de polícia lá, guarda. Fala de mim pra ele. Aí ele fala... Os caras falam que tu foi lá pra casa do Neymar. Pô, pai, imagina, pai, ele todo bobo. Tipo assim... Pô, ele tá lá, ele sofreu pra caralho. Ele tá lá pagando tudo que ele fez, mano. Não pode falar nada pra ele. É meu pai, mano. Tipo assim... Eu vou sempre tirar ele como herói mesmo. Vai negar teu pai, não tem como. Pô, não tem como, tá ligado, não? E tipo, vagabundo, a gente fala vários bagulho. Pá, isso, aquilo. Que nem eu, tipo... Denigri minha imagem. Colocava a imagem dele, mano. Mas o bagulho que ele fez, foi ele que fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu bombei. Não bombei falando nada do meu pai. Bombei com a minha música, eu sozinho. Eu, os menores, assim, não fossem os menores. Tá ligado, não? E nós queremos viver em paz mesmo. Por isso que nós amarola mesmo, o sistema mesmo. Nós amarola mesmo. Por causa de que ninguém ajudou nós nem nada. Mano, só quem me ajudou eu falo. Foi Deus, minha família, minha mãe, meu pai, meus amigos. De resto, papo reto. Ninguém deu nada pra nós. Então nós vamos amarola mesmo. Um pai que sempre usou a razão. E hoje já se passa 20 anos que ele permanece em uma prisão. Um pai que pra sociedade é um vilão. Mas pra mim, é um herói. Um herói que constrói. Um pai que caiu pro lado errado. Mas que pode e deve ser perdoado. Um pai que por mais que errou e saiu do caminho. Tem sua família pra ajudar a se reerguer e dizer que ele não tá sozinho. Um pai que vai se reerguer e vai mostrar pra todo mundo que nasceu pra vencer. Um pai que caiu por tentação. Mas que sempre que doa com sua família com muita dedicação. Todos nós sabemos que ele quebrou uma regra. Mas aquele que não que errou, que atira a primeira pedra. Desculpa, mas a sociedade é a primeira a apontar. Só que ela nunca faz nada pra ajudar. Muita coisa vai dizer. Me diz aí, sociedade. 20 anos é pouco pra você. Acho que já deu sua hora. Já tá 20 anos sem saber como tá o mundo aqui fora. Só tenta se pôr no lugar. Todo dia eu coloco meu joelho no chão. Coloco o nome do meu pai, oração. Todos estamos esperando que ele saia. Toda gente passando noção mesmo. Sempre foi o mesmo pra minha família com o preso. Tá ligado? Eu não fui o meu pai mesmo vivendo com nós, tá ligado? Eu sempre fui esse mesmo. Teve uma vez também que viralizou, né? Que ele foi visitar seu pai no presídio. E tinha, tipo, muita gente que era fã do Oruan, tipo, reconhecendo. As pessoas estavam indo visitar também os parentes, conhecidos, enfim. E acabaram reconhecendo o Oruan. E, enfim, bagulho muito doido, tá ligado? Veio na porta do presídio. Claro que, tipo assim, pra porta do presídio é muita gente, mano. O papo reto tá reconhecendo ele. Enfim, só pega a visão aí que eu vou botar aqui pra vocês. E já vai deixando o like. Ana Maria! Vai pra trás! Ana Maria, filma! Conseguiu, filma? Aninha! O Oruan! Manda o papo pra Aspanhú. Agora é eu, mamãe. Vem praia comigo! Vai, mãe! Vai pra você ver, filho. Vai do outro lado, vai do outro lado. Vai do outro lado dele. Vai, eu não. É, tá? 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 E o da hora do Oruan é que ele sempre foi te falar, né, mano? Por mais que, às vezes, parece que ele é meio que tímido e pá, o menor fala mesmo, tá ligado? E, tipo assim, mano, ele sempre trouxe esse discurso e toda essa situação de que, tipo, porra, ele, querendo ou não, mano, a vida toda, assim, tipo, o maior sonho, ele sempre sonhou mesmo que seu pai estivesse junto com ele, tá ligado? A família toda completa e tal, na rua, enfim. E ele foi preso em 1996. A gente tá aí em 2024. Então, um pouco mais de 28 anos. É, o pessoal fala que a pena máxima aqui no Brasil é 30 anos, né? Mas, enfim, só o tempo dirá, né, mano? Tudo que vai acontecer, enfim. Por isso que é foda. É, mas vamos direto ao ponto aí que, em relação ao que o Pose falou sobre o Marcin, pá, tá ligado? É, o próprio Oruan gravou uma música com o Pose, que diz aí qual é o plano, que tá o Rian, tá todos os moleques, tá ligado? Tô nessa música. Enfim, tá uma rapaziada nessa música. Aí, o próprio Oruan postou nos stories com a foto do seu pai, tá ligado? E daí o Pose, ele foi lá, né, e simplesmente repostou. E ele repostou com a seguinte mensagem, ó. A estátua da liberdade e um cadeado sendo aberto, tá ligado? Pedindo a liberdade aí pro Marcin.